Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, porque eu dei uma entrevista ontem, repetindo o nosso poeta Vinícius, que toda unanimidade é boa, mas nesse carnaval eu vi uma unanimidade, que o carnaval estava lindo, estava maravilhoso, que era o melhor carnaval das pessoas que estão assistindo no Recife. E isso é um resultado que faz com que a gente comemore, mas que abre um desafio enorme de você sempre procurar fazer o melhor. Em 2012 nós consolidamos várias iniciativas e nós resolvemos avançar em 2009. O projeto do Carnaval Multicultural Recife é um projeto que foi lançado em 2001 e que completa agora 12 anos, é um projeto que visou resgatar o carnaval do Recife, resgatar o frevo como expressão cultural da nossa cidade, estabeleceu um conceito de que o Recife é uma cidade multicultural e que seu carnaval deveria representar essa multiculturalidade. está baseada nas diversas manifestações que se expressam no carnaval da nossa cidade e naquilo que sempre foi a cidade do Recife, uma cidade cosmopolita que produz cultura a partir do diálogo permanente com o que é produzido no Brasil e no mundo. Foi esse conceito que a gente trouxe para o carnaval a partir de 2001. Quando nós assumimos a Prefeitura em 2009, nós demos continuidade e procuramos avançar e consolidar aquilo que vinha sendo construído. Surge aí o corredor da folia, surge fortalecimento da semana pré, surge ampliamento dos polos descentralizados com o polo da bomba do emetério, surge a necessidade de ampliar as subvenções para as nossas agremiações, ampliando, por exemplo, para os apochés e os grupos apos que não recebiam subvenções anteriormente. Ampliamos o carnaval para a quarta-feira no polo do Ibura e no polo de Casa Amarela, com os cinzas do rock em Casa Amarela, com a quarta da diversidade no polo do Ibura. A mudança do roteiro do galo da madrugada. Então, esses resultados estão substanciados em números, como foi dito aqui, aumento do número de turistas ao número do gasto médio, aumento do número de dias de permanência.